Olá, muito bem-vindo! E no vídeo de hoje eu tenho uma surpresa especial, que é uma técnica muito bacana, que a gente chama de Friant. Diz o que nome é esse, pelo amor de Deus! Significa franja, efeito de franja. Exatamente isso, é uma técnica onde a gente vai bordar e depois a gente vai cortar a linha da bobina e você vai ver um efeito super legal. Então eu te convido a assistir esse vídeo com a gente até o final, porque nele eu também vou lá no finalzinho te dar uma surpresa e eu só vou te contar depois, tá? Então acompanha esse vídeo com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar. Então esse é o projeto e bordado de hoje. Vem com a gente! Bom, então vamos agora para realizar o bordado aqui na máquina. Vamos lá! Primeiro eu vou te mostrar aqui os materiais que a gente vai usar para fazer esse bordado. Então, começando, a gente tem o que aqui, Cátia? A gente tem as linhas, a gente está usando aqui fio de poliéster da madeira, são cones grandes, 5 mil metros. Próximo material que a gente tem é pelúcia de pelo baixo, pelo curto, né? Vou mostrar com mais detalhe aqui para poder observar melhor. Essa pelúcia a gente vai usar para fazer o aplique, né? Que é a carinha do leãozinho. A gente tem aqui uma blusinha infantil. Qual a idade dessa blusinha? Essa aqui é 10. 10 aninhos, né? Vou mostrar com detalhe aqui. É uma blusinha comum. A gente não vai abrir essa blusa para fazer o bordado. A gente vai te mostrar ali como a gente fez para bordar sem precisar descosturar a lateral. Vamos para a impressão. Esse material, essa folha aí, ó. É o plotter, né? Que é a folha de produção com todas as informações sobre a matriz. Baixou a matriz do site, imprimiu. A gente usou o Wilco, mas você pode usar o TrueSizer caso você não tenha o Wilco. E depois de impresso ali a folha com a ordem das cores, a gente vai usar essa folha para poder fazer o gabarito. Marcar aqui na blusinha e então localizar a posição certa para começar a bordar. Além disso, a gente tem mais o que aí, Cátia? A gente tem a caneta que apaga com calor para a gente fazer a marcação ali onde vai ser o bordado, onde vai ser feito o bordado, né? Na blusa. Tesouras comum, tesoura para cortar o papel, tesoura para cortar a aplicação, tesoura pequenininha para cortar ali o ponto para fazer o efeito, né? Que a gente quer. E vamos falar da agulha agora. Essa agulha aqui, pessoal, como a gente vai bordar a malha, é interessante a gente trabalhar com esse padrão de agulha aqui, ó. Essa agulha aqui é uma agulha especial, tá vendo? FG. É uma agulha que indica a ponta mais baulada, que a gente chama de ponta bola, própria para bordar a malha. Vamos lá. Fita crepe para a gente poder travar a blusinha igual a gente fez aqui do lado. Deixa eu te mostrar de uma vez, tá vendo? Então a gente vai usar fita crepe para essa finalidade. Entretela que a gente vai usar. Entretela de rasgo fácil. Essa entretela aqui é da Fiorella. Entretela comum, gramatura, acho que 60 no máximo. E a gente tem uma entretela mais fina, uma entretela própria para malha. Ela é uma entretela de rasgo difícil. Mostra aí, Cátia, que você não consegue rasgar com a mão. Para mostrar aqui, olha, essa entretela vai servir para estruturar a entretela de rasgo fácil. É a orientação que a gente está para poder você bordar a malha e não ficar repuxando a malha na hora de bordar. Claro que isso também vai acontecer com a ajuda da agulha que eu já falei. Bom, então a Cátia vai pegar agora essa blusinha aqui para a gente fazer os procedimentos iniciais. Ela vai marcar o centro da blusinha para a gente poder levar para o bastidor. Vamos lá. Aqui a ideia da Cátia é marcar o centro da blusa para centralizar o desenho, né? Então ela está marcando ali para descobrir o centro da blusa. Ela está usando a canetinha que é pago com calor, então você não precisa se preocupar. O pontinho está bem ali. Agora a Cátia vai pegar o plotter, né, que tem o desenho que a gente vai bordar, vai cortar. A Cátia já cortou ali o papelzinho, né, do plotter do desenho. Com o auxílio das linhas guias ali do plotter, ela vai centralizar o desenho em relação à pontinha de caneta que ela marcou ali na blusinha. Agora ela está centralizando o desenho, achando uma posição legal em relação à altura, né? Para não ficar muito na barriguinha da criança ou muito na altura do pescoço. Feito isso, ela vai marcar o centro, né? Marcar o centro para marcar na blusa. Feito isso, a gente já vai levar para o bastidor para poder bordar o desenho com esse efeito muito bacana aí que você vai gostar muito. Beleza, a Cátia marcou o centro, então a blusa já está, nesse momento, já está pronta para levar para o bastidor. Agora eu vou tirar essa blusa de cena, porque não é o objetivo desse vídeo agora, é eu te mostrar essa blusa aqui. Então, a gente vai trabalhar, só pega o bastidor, Cátia, para eu mostrar o avesso. Essa blusa é a mesma blusa, é a mesma numeração daquela lá, é uma blusinha semelhante, a cor só muda um pouquinho a cor. E a gente fez uma, vamos chamar aqui, vamos tomar a liberdade de falar que é uma gambiarra, né? No bom sentido, a gente colocou bastante fita crepe, porque a blusa está montada, ela não está descosturada. Se você acha que vale a pena fazer um vídeo com esse ensinamento aqui, de como é que a Cátia fez para montar essa blusinha fechada no bastidor, coloca aqui nos comentários o que você quer ver e a gente faz esse conteúdo para você. A gente vai manter o foco aqui no projeto, no efeito, da técnica do Efeito Friend, para a gente bordar esse leãozinho. Vamos lá, Cátia, pode ir. Agora vamos girar o desenho na máquina, por causa que a blusinha está de lado. Vamos analisar ali onde está a marquinha da caneta e vamos botar mais ou menos a agulha próxima à minha marcação. Bom, agora deixa eu te mostrar aqui, a gente já abordou nesse momento a primeira cor do efeito do ponto friend que a gente vai fazer ali na jubinha. Fez só a primeira cor, já trocou a cor da linha da máquina, a Cátia vai colocar para abordar a próxima cor. Aí você vai observar que a máquina vai fazer o mesmo ponto, ela vai repetir o ponto por cima. E aí que está o efeito diferenciado dessa técnica que a gente desenvolveu. Na verdade a técnica friend já é existente no mundo todo e o que nós fizemos foi dar um incremento. A gente deu uma otimizada, demos uma valorizada no ponto, fazendo mais cores por cima para poder ficar diferenciado, como eu já te mostrei no início do vídeo. Bom, agora a máquina já realizou a terceira cor aqui do ponto cheio para fazer o ponto friend, né? Nesse momento a máquina parou, fez uma costura aqui para poder orientar a Cátia onde ela vai estar colocando o tecido de pelo baixo, né? De pelo curto e ela vai posicionar ali para a máquina fazer uma aplicação. A gente vai aplicar esse recortezinho de tecido de pelo curto ali para fazer a carinha do leãozinho. Então a Cátia colocou o tecido, liberou a máquina, a máquina vai fazer uma costura ali para primeiramente travar o tecido. Então aqui a Cátia já tirou o bastidor lá da máquina. Não é ideal cortar esse tecido na máquina porque dá muita mão de obra e acaba estragando o bordado. Então ela prefere tirar aqui o bastidor da máquina e fazer o corte da sobra de tecido em volta da aplicação, né? Aí a observação ali é cortar bem rente, né? Com bastante calma para poder o tecido ficar bem rente à costura para na hora que fizer o ponto cheio de acabamento esconder realmente ali a sobra de tecido que foi feita em volta da costura, né? Pronto, aqui a Cátia já cortou o tecidinho de pelo baixo para fazer o aplique. Vai voltar para a máquina para a gente fazer o acabamento, né? Vai fazer o ponto cheio ali para dar acabamento. Esse ponto cheio que eu vou fazer agora, inclusive, ele é o ponto cheio que vai dar acabamento no aplique e também vai servir para estruturar o ponto frying aqui nesse cantinho. É o macete para poder travar ele, porque senão ele solta na hora que você for executar o corte do fio, tá? Então agora a Cátia está trocando a linha na máquina e ela vai dar continuidade no bordado para a gente finalizar o bordado. E aí no final eu te mostro o resultado. Bom, maravilha! Já terminamos aqui, a máquina já finalizou o bordado. Agora a Cátia vai tirar o bastidor aqui da máquina e a gente já vai começar a desmontar aqui essa parafernada toda, essa bombom de gambiarra, esse monte de fita crepe. E a gente vai te mostrar aqui como é que faz o efeito, o encanto do efeito do ponto frying, né? Observa aqui a Cátia, pode fazer, Cátia, que eu vou mostrando aqui com detalhe, que a Cátia está cortando com a tesourinha pequena. É uma tesoura pequena, de ponta aguda. A ponta da tesoura, ela corta com bastante facilidade. Então você vai cortar ali no avesso, você vai pegar a identificação da linha branca, que é a linha da bobina, que faz ali o avesso do ponto cheio. E você vai cortar, tá vendo? Exatamente como a Cátia está fazendo. Ela vai cortar todo esse fio branco da linha da bobina. Bom, agora a Cátia já terminou de cortar ali a linha da bobina que segura o ponto cheio, tá? O segredo é exatamente esse, cortar a linha de bobina todinha, de todo o ponto cheio mais largo, das três primeiras cores. Como as três primeiras cores foram feitas em cima uma da outra, foi fácil para a Cátia conseguir cortar as três, né? A bobina das três. Eu vou dar um close aqui para você ver, ó, que ela foi cortando a linha da bobina até mostrar a entretela, a primeira entretela. É claro que a tesoura tem que estar bastante amolada, senão não consegue fazer isso fácil, não. Bom, então agora a Cátia vai desmontar aqui o material, a blusinha do bastidor, vai tirar esse monte de gambiarra, como eu disse. Vai tirar aqui essas fitas crepe, para poder a gente desmontar e te mostrar do outro lado o todo o efeito do ponto acontecendo. Então, vamos lá. Bom, agora a Cátia vai cortar aqui a sobra de entretela, né? Como dito no início do vídeo, como a gente usou duas entretela, uma de rasgo fácil e outra de rasgo difícil, não dá para cortar puxando a entretela, tá? Eu também não indico você fazer isso quando você borda em malha, porque repuxa a malha e compromete a trama da malha e o bordado fica esticado, a malha fica toda franzida. Então, o ideal é você cortar mesmo com a tesoura a entretela em volta do bordado com calma, sem repuxar, por favor. Ah, Gixson, mas a minha entretela é de rasgo fácil, eu posso puxar sim. Tudo bem, mas se você puxar, você pode quebrar a estrutura do fio da malha e a malha ficar retorcida. Então, mesmo que a entretela seja de rasgo fácil, prefira cortar com a tesoura. Agora a Kátia vai voltar o bordado aqui do lado certo e agora eu vou te mostrar com mais detalhes como ficou o bordado. E aqui, com a ajuda do dedo mesmo, com a unha ali, ela vai passando o dedo por cima do ponto. Você observa que o ponto vai se soltando, tá vendo? Como não tem... O que faz a linha de bordado ficar travada no bordado, gente, é exatamente a linha de bobina. Como a Kátia cortou essa linha de bobina, a linha ficou sem sustentação atrás. Então, quando ela passa o dedo, a linha volta para a parte de cima do bordado. Só que ela fica em forma de felpudo, né? Porque o ponto franje nada mais é do que um ponto franja, né? Se você traduzir literalmente, é exatamente essa a tradução, é franja. Então, ele fica com esse efeito franja, né? Esse é o objetivo. Ela tá passando o dedo, pode ser uma caneta, pode ser a pontinha da tesoura. Olha, ela vai fazer agora com a pontinha da tesoura, pra você ver que também dá certo. Tá vendo? Não tem segredo. Qualquer objeto de ponta aguda, que você passar com calma ali, sem cortar o fio, você vai ter esse efeito desejado do ponto franja, que é o mesmo que é o ponto franja, né? O efeito franja, técnica, né? De franja. Pronto, aqui a Kátia já tirou bastante já. Suja um pouquinho, porque como eu disse, você cortou, nesse caso aqui, a Kátia cortou a linha de bobina do avesso, então é normal sujar um pouquinho de linha branca em cima. Você pode, com a ajuda das mãos mesmo, ou um pincelzinho, uma escova, ou com as mãos, ou com um soprador, tirar esse excesso de linhazinha branca, pra você ter o efeito desejado. Deixa eu mostrar aqui, Kátia, mostra aqui. Deixa eu mostrar com detalhe aqui o efeito do ponto. Olha, olha como é que ficou o efeito do ponto. Tá vendo que legal que ficou? Tá vendo? Aí, uma parte ou outra, igual aqui, ainda tá preso, a Kátia ainda vai dar mais um caprichozinho pra soltar, porque é normal isso aqui, porque tá no processo de acabamento, tá? Então, você vai com calma ali, soltando todas as partezinhas, até que 100% da linha fique solta, né, do tecido, pra gente ter um efeito desejado bem bacana ali. Prontinho, gente, olha só que legal que ficou, ficou lindão mesmo a blusinha. Essa é uma versão feminina, né, uma blusinha rosa, com a leôzinha ponto friand, e é uma leôzinha versão fêmea, né, tá com lacinha, borboletazinha ali. Olha que bonito que ficou, ficou bastante interessante, né? Deixa eu te mostrar com detalhe aqui, ó, acabamento. Olha como é que ficou a joia. Prontinho, maravilha, o bordado ficou um espetáculo. Dá só uma olhadinha. Eu achei mais bacana, sabe o quê? É porque a gente fez o ponto cheio, normalmente é feito com uma cor só. E a gente quis inventar uma moda a mais, e a gente colocou três cores. Você viu que o ponto cheio se repetiu igual, três vezes. Na programação já tá feito dessa forma. A mesma linha, o mesmo ponto, repetiu três vezes em cores diferentes. Então deu um efeito bem inusitado, ficou um aspecto de matizado. A linha não é matizado nesse caso, você poderia usar, mas nesse caso a gente trabalhou com três cores diferentes. E quando a Kátia fez ali o efeito, cortou a linha da bobina, as linhas se mesclaram, então ela ficou com um efeito matizado bem diferenciado, que sinceramente você não vai encontrar em qualquer lugar não, tá? Agora vai um presente pra você. Essa matriz tá disponível pra você fazer download gratuita dela. Então sem mais delongas, o primeiro passo que você vai fazer é se inscrever aqui no nosso canal. Somente se você gostou desse vídeo, deixa já o seu joinha aqui no vídeo e corre na descrição aqui do vídeo pra você clicar no link e baixar esse bordado aqui. Já vou te recomendar. Se você não está fazendo isso pelo computador, prefira fazer o download pelo computador, porque pelo celular pode dar problema na hora de fazer o download desse arquivo, tá? E não esquece de colocar nos comentários o que você achou dessa técnica, da qualidade do bordado, se você não gostou, se você gostou. E compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, tá bom? Muito obrigado. E agora a Kátia vai te falar o site pra você entrar lá no seu computador. e tracinhobordados.net Show! Tchau, tchau! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!